Música É meus caros internautas, a gente sabe muito bem como o Youtube é uma plataforma bem tensa quando a gente tem aquelas tretas entre outros criadores de conteúdo especialmente quando a gente está falando de cachorro grande aqui na plataforma Youtubers com milhões de seguidores que já tem uma influência grande e olha só, mais uma vez, melhor espírito Treta News quem que a gente vai falar aqui hoje na Central, quem? Felipe Neto, grande Felipe Neto, que sempre está se metendo em alguma treta, sempre está se metendo em alguma polêmica e a polêmica da vez, cara, me chamou muita atenção pelo fato de ele estar conseguindo ganhar um processo de 200 mil reais olha só que absurdo, a galera que falou que vocês iam lá é na Central e agora eu acho que a gente vai passar para vocês os detalhes desse processo que os irmãos Neto estão movendo contra outra Youtuber brasileira pedindo 200 mil reais cara, esse Pares ganhou, hein? acho que esse Pares ganhou mesmo essa situação aqui é, então, acho que a gente nunca fez o vídeo do Felipe Neto aqui na Central ou se fez, deve ter citado alguma coisa muito pequena, eu não lembro e, cara, é uma situação tão bizarra, tão bizarra que nesse caso a gente praticamente vai defender aqui o Felipe Neto inclusive a gente não concorda com várias coisas do Felipe Neto mas nesse caso, cara, provavelmente ele vai ganhar esse processo muito fácil porque foi, cara, umas acusações assim muito infundadas, tá ligado? e eu não concordo com essas acusações é uns absurdos aqui que essa moça falou honestamente, eu não consigo, tipo, ficar contra o Felipe Neto nessa situação específica mas, olha, antes de mais nada, antes de você entender essa situação toda eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outra às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e vamos lá, galera bem, Felipe Neto todo mundo conhece, né? o antigo cara do não faz sentido e hoje, né? esse milionário, né? que é com certeza um dos youtubers mais conhecidos de todo o Brasil também, do mundo, né? em geral Lucas Neto também, o irmão de Felipe Neto, né? o cara da foca, né? da piscina de Nutella, né? que você também conhece grande youtuber, né? de conteúdo infantil, né? entre aspas e, cara, tipo o tamanho deles todo mundo já sabe, né? agora, a questão é que quem está peitando eles numa situação recente é ninguém menos que Antônia Fontenelle se você nunca ouviu falar de Antônia Fontenelle eu também não te culpo porque eu também nunca tinha ouvido falar dessa moça até então ela, aparentemente, é uma youtuber vlogueira e atriz brasileira ela já participou de dois filmes que foi o Assalto ao Banco Central e Amor.com ela tem um Instagram com 3 milhões de seguidores e um canal no YouTube chamado Na Lata com 1.8 milhão de seguidores então, assim, aparentemente ela é grande também, né? vai ter tantos milhões de seguidores e atriz mas eu nunca tinha ouvido falar dela não, cara também nunca tinha ouvido falar dela e o que aconteceu, galera que vocês estão cientes, né? essa treta recente está rolando com o PC Siqueira devido ao exposed que ele levou e aí nessa onda do exposed dele a Antônia Fontenelle resolveu fazer um post, né? compartilhar um vídeo no seu Instagram para 3 milhões de pessoas falando que, tipo PC, Cauê Moura, Rafinha Bastos e os irmãos Neto estão incitando pedofilia e esse vídeo pegou 900 mil views tipo, desculpa é 850 então, tipo, cara foi muito grande esse compartilhamento aqui então, olha só em um post no seu Instagram ela postou podemos chamar este vídeo de incitação a pedofilia a olhos nus? que triste assistir este vídeo e saber que trata-se de 5 dos maiores youtubers desse país Felipe Neto e Lucas Neto dois irmãos milionários um deles faz dinheiro com crianças e o outro com adolescentes cujos pais ignoram o que seus filhos consomem na internet Rafael Bastos conhecido pelos comentários infelizes em relação a Vanessa Camargo e seu bebê que ainda nem havia nascido e apresentadora do Discovery Kids PC Siqueira recentemente acusada de participar de uma rede de perofilia e por último Cauê Moura pais órgãos de proteção a criança ou adolescente assistam este vídeo e me digam o que vocês acham deem uma atenção especial aos irmãos Neto uma vez que seu público são crianças e adolescentes se você se calar pra isso você é cúmplice hashtag acabou a tolerância e aí ela manda esse textão inteiro falando de incitação a pedofilia 5 youtubers que estão incitando pedofilia no Brasil em especial os irmãos Neto porque o canal deles é de criança e lembrando se você ficar quieto você está passando pano para o pedófilo vamos ver as grandes provas da Fontenelle vamos ver o clipe olha só eu não consigo deixar mas assim eu acho que tem um lance de empatia aí por exemplo eu conheço gente que assistiu o documentário do Michael Jackson e tipo assim ah é uma puta bad uma puta bad uma boa bad sabe pedofilia é mó chata não não pedofilia é mó chata não não pedofilia não é legal galera pedofilia é o nome do senhor só eu mesmo sou eu mesmo e aí por exemplo quem tem filho criança ou quem tem filho fica realmente tem uma relação muito diferente por quem não tem então mas aí a gente tem um filho de comércio você quer saber o que você também eu vi o copo da barulha porque tem uma garrafa aqui dentro não sei eu posso fazer besteirinhas com ela fica à vontade ela é pica para fazer um dois três e meu Deus é por isso que eu gostei tanto tinha que estar Vanessa Camargo grávida não é isso eu ou o bebê mas eu nem aí eu nem aí Gabriela Edman pergunta PC que sabor de pizza você gosta eu gosto de pizza sabor criança eu sou o garanhão dos sonhos e depois de fazer essa cara nunca mais alguém vai sonhar que está transando comigo eu adorei que a menina é tão hater mas tão hater que ela não percebe que me ama e aí ela fica culpada porque teve um sonho erótico comigo é mole a porra dessa eu vou mandar desenvolver um plugue anal com o meu rosto sabe o que é plugue anal? aquele negócio que você enfia na bunda e fica um rabinho de raposa para fora eu vou mandar fazer um só que fica o meu rosto para fora hoje quando você vai procurar no pornô qual é a sua busca no X-Midios? acabou a tolerância se você fica calado agora você é cúmplice não existe mais vítima acabou passada de pano influenciador que não se manifesta agora é cúmplice se você continua passando o pano para isso você é cúmplice 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 estão incentivando pedofilia e erotizando crianças em toda a interwebs segundo ela eu pergunto para você cadê a porra da incitação a pedofilia que eu não vi porra nenhuma dois minutos e trinta de piadas e clipes fora de contexto numa tentativa fracassada de ligar essas pessoas a pedofilia mano vocês estão de brincadeira você viu alguma coisa pesada aqui eu acho que eu não vi porra nenhuma cara é a gente tem atualmente o processo lá do PC se queira investigação taus mas de novo nada foi comprovado também ainda a gente não pode dizer que o cara é e outra muitas piadas você pode até discordar do sei lá do Rafinha Basso que fez aquela piada do bebê que tem uma reprodução gigantesca na internet lembra que muita gente não gostou você tem todo o direito de não gostar dessa piada achar extremamente pesada mano mas pegando o foco aqui do vídeo que é no caso o processo do Felipe Neto e do Lucas Neto em relação a esse vídeo sobre eles cara o que que teve demais ali eu vi o Lucas Neto fazendo uma besteira com a garrafa que nós adultos vemos aquilo ali como malícia com certeza porque cara você vê aquilo ali você fala cara que porra é essa tá ligado o que que você tá fazendo mano você malicia na hora sinceramente eu gosto do conteúdo do Lucas Neto nem um pouco eu discordo totalmente disso que ele fez ali velho mas cara dizer que é uma incitação a pedofilia é jogar muito baixo tá ligado não sem falar que nesse clipe do Lucas Neto ele foi editado porque você vê o clipe ele vira e fala eu posso fazer besteirinha aí ele tá segurando a garrafa pela ponta e aí tipo ele vai claramente bater a garrafa na cabeça e corta pra ele tipo chupiscando a garrafa então tipo mano não é que ele tipo tá falando vamos fazer besteirinha com a garrafa vamos chupar a garrafa vamos fazer um boquetão na garrafa mano foi tirado de contexto foi editado que filha da putice tá ligado que filha da putice e mesmo que ele quisesse mostrar tipo ah eu tô aqui bebendo de uma forma idiota mano eu não concordo com ele fazer isso porque cara pode parecer que é mas cara não dá pra dizer que ele tá fazendo isso porque ele é um pedófilo pelo amor de Deus cara é uma acusação muito errada e é por isso que o processo tá indo bem pro lado deles né que eles tão conseguindo levar isso pra frente como você falou eu não curto o conteúdo dos irmãos Neto nem eu eu não curto absolutamente nada dessas coisas que eles fazem mas honestamente falar que o que eles fizeram é incitar pedofilia meu amigo mas que porra é essa que maconha que essa Antonelli tá fumando que eu quero um pouco também é boa demais ela tá numa brisa numa nóia que eu nunca vi igual mano não houve porra nenhuma de incitação foram piadas foram clipes fora de contexto numa tentativa de relacionar as pessoas com pedofilia isso só o que pra surfar na wave né porque o PC Siqueira teve aquele exposed de pedofilia recente ou seja cara nada original aqui uma tentativa fracassada de militância e eu deveria falar que se você ficar quieto em relação a isso você é cúmplice então assim mano além da gente tá no ano dos exposed White além da gente tá nesse ano de militância agora é o ano também da militância se você ficar quieto você é cúmplice ou seja você é obrigado a se pronunciar sobre o assunto cara que coisa vergonhosa o que inclusive o Felipe Neto também falou né que você também tinha que se posicionar o que eu não concordo com nenhum dos dois aqui nem com ela nem com ele que estão falando isso porque você tem liberdade de se expressar quando bem entender você não é cúmplice de nada por ficar quieto né e como eu disse não concordo com muitas coisas do Felipe Neto inclusive questões políticas postagens que eles fazem e etc conteúdo mas nesse caso aqui ele tá certo e a gente vem aqui e fala real velho é isso e honestamente cara eu fico feliz de ver o que tá rolando que é uma processão porque depois disso Felipe Neto foi no seu Twitter e postou todos os influenciadores blogueiros e tuiteiros de extrema direita que estão associando a minha imagem e do meu irmão a qualquer assunto relacionado a pedofilia terão a oportunidade de provar isto na justiça estamos abrindo diversos processos contra essas personalidades e aí a própria Fontenelle foi lá e postou um print desse tweet dizendo vamos lá eu não sei quem mais postou esse vídeo que eu faço questão de manter no meu feed mas vou falar por mim pra começar não sou extrema direita abobina o extremismo segundo seu post ameaçador levando a coisa pro lado político comigo não vai funcionar sou consciente da edição desse vídeo mas o que está em jogo aqui é a sua fala assim como a dos demais e eu como mãe de um menino de 4 anos e avó de uma menina de 3 me sinto sim no dever de alertar os pais que não controlam o que seus filhos consomem na internet Felipe Neto se você acha normal dizer que vai produzir um plug anal com o teu rosto pra seguidora menor de idade que segundo tua fala contra fatos não há argumentos tem sonhos eróticos contigo se tu acha isso normal algo me diz que os órgãos defensores da criança e do adolescente não vão achar estou julgando inadequada a atitude do teu irmão Lucas Neto em um dos seus vídeos perguntando se pode fazer besteirinha com uma garrafa de vidro em seguida num gesto obsceno fazendo sexo oral numa garrafa e dizendo que gostou ora ora rapaz não me venha com esse papo de que vocês cresceram amadureceram e mudaram de ideia nós dois sabemos que essas imagens não tem muito tempo correto e por último eu vou te passar por whatsapp meu endereço e te facilitar pro oficial de justiça hashtag sem mais hashtag acabou a tolerância caralho mano eu vejo esse post e tipo eu concordo que a pessoa tem que se expressar quando ela acha que um conteúdo não é bom para tal tipo de público e ela quer expor a opinião dela a gente faz isso tipo eu não gosto desse tal conteúdo porque eu acho que ele não é um conteúdo bom eu não curto e ponto eu não estou obrigando a pessoa eu não estou acusando a pessoa nem nada de crimes no caso aqui incitar a pedofilia ela está falando que os caras estão fazendo um crime sabe ela podia muito bem ter feito pegado esse clipe e falado assim pô galera esse conteúdo aqui eu não gosto não eu não acho que é um conteúdo legal para criança pronto já tinha feito já a sua crítica mas não ela quis acusar tá ligado e agora vai ter que provar na justiça isso que é o fato porque se você vir e falar galera olha esse conteúdo dos irmãos netos é horrível vocês acham isso certo isso daqui é ridículo galera não deixem que suas crianças assistam o Felipe Neto por causa disso disso aí eu concordaria com ela se ela fizesse isso ok é tipo a opinião dela e ela está movimentando galera a não assistir o Felipe Neto mas ela não fez só isso ela falou que o Felipe Neto e o irmão dele estão incentivando pedofilia cara tirou isso fonte do cu tirou do meio do cu dela porque não tem um incentivo porra nenhuma e o cara foi lá já deixou bem claro tá abrindo processão o Felipe Neto foi nas redes sociais e postou esse videozinho dele falando o seguinte passando pra atualizar vocês que ontem e hoje nós demos entrada em alguns processos criminais e cíveis contra essas pessoas né esses grupos que estão associando a minha imagem ou a imagem do meu irmão a qualquer coisa relacionada à pedofilia então eu tô passando aqui pra dizer que eu vou manter vocês atualizados que nós vamos até o fim nesses processos e eu não tenho a mínima dúvida de que eles serão vencidos e que servirão de exemplo pra que toda essa corja de pessoas sem caráter comece a aprender a se comportar dentro da internet né a gente deu bastante tempo pras pessoas tentarem aprender pelo bem elas não quiseram elas quiseram o caminho do mal então elas vão ter que aprender por mal então eu vou atualizando vocês por aqui sigam antenados que eu volto com mais um plantão da família Neto de processos judiciais valeu e afora porque tipo vocês sabem muito bem como é que a gente aqui na central a gente tá tipo cagando mano a gente tem que ter mais o que liberdade de expressão você tem que falar o que você pensa e foda-se tá ligado só que aqui a questão aqui é que eu não consigo me sentir mal não consigo achar que a atitude do Felipe Neto é errada em tá processando ela porque tipo ela não tá simplesmente dando a opinião dela ela está chamando ele de pedófilo cara tá tipo atribuindo um crime a ele é a mesma coisa o Marx lembra ele chegou pra gente falou ó seu conteúdo é uma merda vocês são os merdas eu não concordo com vocês até aí mano beleza mas aí o cara subiu no outro nível que foi o que vocês são antissemitas vocês odeiam judeus aí passou do ponto vocês concordam ele tem total direito de expressar dizer essa besteira mas aí passou do ponto a gente também tem direito de entrar na justiça por exemplo se a gente quiser entendeu passou do ponto aqui a crítica tem um ponto que você pode porque o que ela fez não foi só criticar ela tipo literalmente falou que eles estão cometendo crimes aí deixa de ser uma crítica pra ser uma questão de âmbito legal é uma acusação de crime então é outra e foram 900 pessoas 900 mil pessoas que viram ali o clipe até agora né vamos falar real é um impacto grande não é tipo duas pessoas são 900 mil e aí já tá dito aqui Felipe Neto e o seu irmão estão processando Antônio Fontanelle e pedindo 200 mil reais na justiça também é dito que eles estão basicamente obrigando ela a derrubar o vídeo porque se não derrubar o vídeo vai ficar tendo que pagar provavelmente a cada dia que ficar no ar multa de 5, 10, 15 vai somando tanto é que ela mesmo postou isso também no Instagram dizendo ué não entendi isso hoje em dia a gente fica sabendo que está sendo processada pela imprensa e eu que achei que o trâmite normal seria um oficial de justiça ver na casa entregar a intimação é o apocalipse e o que mais me chama atenção é que o povo só quer saber de dinheiro ninguém fala de honra estamos vivendo em uma época onde o dinheiro compra tudo até honra não a minha e por último irmãos Neto principalmente você Felipe Neto podem ver que eu estou fervendo ui moleque covarde qualquer hora dessas vou tirar um tempinho pra relatar nosso primeiro e último encontro na tua produtora lá em Santa Tereza foi lá que eu descobri que você sim é mau caráter engraçado que ela postou isso ela falou que ela estava em Gotham City então assim ela realmente acredita que ela é um tipo de Batman ela acredita que é um tipo de justiceira e que ela vai desmascarar o Felipe Neto mano você pode criticar o Felipe Neto por muita coisa eu também não gosto de muita coisa do Felipe Neto agora me falar que ele está incitando pedofilia meu amigo puta que pariu tem que estar numa dorga muito maluca e na boa ela ainda achar que ela é algum tipo de justiceira ela querer se falar que ela é o Batman puta que pariu aí é uma cagação de regra pra mim absurda eu acho que esse processo vai dar bom pro Felipe Neto também acho acho que ela vai se fuder acho que ela vai ter que tirar esse vídeo do ar tá ligado e honestamente cara eu fico mais feliz com uma coisa dessa acontecendo porque pra mim o que a Fontanelle está fazendo não é uma denúncia não é uma crítica é um malcaratismo você pegar o clipe de uma pessoa modificar tirar de contexto e tentar falar que essa pessoa está cometendo um crime pra mim é malcaratismo é falta de vergonha na cara e falta do que fazer pra mim uma moça dessas devia estar fazendo conteúdo devia estar atuando devia estar fazendo algo de útil da vida dela em vez de ficar militando por bosta e militando da maneira errada mas até aí né qualquer um faz o que quiser da vida a gente se for fazer uma crítica ali pros pais saberem quem é Felipe Neto e o que ele faz com o conteúdo dele era só pegar o caso aí que o Conar puniu o Felipe Neto pra fazer aquela campanha publicitária lá das crianças ter que ligar pra poder participar de um dia lá na casa dele e foi uma decisão unânime ainda acho que foi mais de 40 pessoas que julgaram isso e puniram ele por fazer isso com as crianças pedir pra elas ligarem e tal então assim mano você pode criticar ele por várias coisas mas nesse aqui eu não concordo não o Felipe Neto provavelmente vai ganhar esse processo aí inclusive vai sair um vídeo do Pablo hoje né o quase advogado do Youtube nosso amigo falando sobre esse caso então se você quiser saber sobre a questão legal do processo você pode ir lá ver o processo você pode ir lá ver então galera agora que vocês já estão cientes deste mais um exemplo de militantes que militaram errado né dessa incrível Antônia não sei das quantas aqui falando asneira nas redes sociais eu não duvido que ela fale asneira da gente também porque uma falta de caráter absurda dessa aqui eu não espero menos do que isso né eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a todo esse movimento que tá rolando esse processo que tá rolando né esse posicionamento dessas pessoas nas redes sociais deixe a sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou que vocês foi o Lion White obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu